E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de política? A política não dialoga contigo? Você tem dificuldades em escolher e encontrar informações sobre seus candidatos e candidatas? A tecnologia tem sido alvo de críticas que sugerem a intolerância nas redes sociais, por exemplo. Mas é inegável que essa mesma tecnologia nos trouxe avanços imensos. Hoje nos transportamos, consumimos, viajamos, acessamos serviços públicos, pagamos contas e uma infinidade de outras coisas por meio de aplicativos que levamos em nossos bolsos, em nossos celulares. Com a política e com as eleições não seria e não é diferente. Diversos aplicativos permitem acompanhar, aprimorar, pesquisar e adensar o olhar sobre os políticos. Aqui, então, deixamos uma dica essencial. Para ajudar a conhecer mais de política, entender prioridades e encontrar candidatos, desenvolvemos o Guia do Voto. Divirta-se! Quer saber mais? Acesse o Guia do Voto, baixe o aplicativo A consciência política começa pelo conhecimento. A Putinudalu Música A proceração política